Se tivesse que trocar um dos nomeados por outra pessoa, que troca faria? Ora, agarrava no Wilson, tirava só para deixar chateado e trocava por mim. Porquê? Ele já lá foi três ou quatro vezes, ainda não fui, eu também quero. Quer falar a sério? Não. Mas vai ter que ser. Quem é que eu trocaria por quem? Então, sei lá, pronto, já há aqui pessoas assim bastante, vá, peritas em fazer malas. Trocava o Wilson pela... Pela Wilson ou o Bruno, agora estou indeciso, porque o Bruno... Vocês os dois estão... Umas piadas à noite, mano. Vocês estão ali a competir taca-taque. Vou tirar os dois em mente todos dois. Entende? Não só posso tirar um. Mas pronto, tirava o Wilson só para deixar chateado e pronto, meti à pedra, para ver se ainda era desta.